Música Os comerciantes podem se preparar para vender mais entre julho e agosto porque de acordo com a CDL de Volta Redonda, nessa época do ano as vendas aumentam em pelo menos 11% Com as férias escolares há um grande aumento, a procura por visitantes, turistas que estão aqui na cidade é maior Então nós nos preparamos para atender o cliente com respeito e carinho Nesse momento nós aumentamos, intensificamos o nosso quadro de funcionários para estar sempre atendendo o cliente com o maior respeito possível, com a maior comodidade possível porque o shopping fica movimentado, o comércio fica aquecido Então é um dos melhores momentos do ano, perde apenas para o Natal Olha, nesse período o movimento aumenta bastante em relação aos outros períodos do ano Normalmente o movimento mais forte nosso é sábado, domingo, feriado, mas agora nas férias as crianças vêm para o cinema e depois vêm para brincar no parquinho Então aumenta bastante o movimento Bom, uma dica seria segunda e terça o cinema com preço mais legalzinho Hoje já estamos aproveitando isso Sábado e domingo, zoológico, com passeio que as crianças adoram se divertem e a gente pode levar lanche, a gente já faz o piquenique lá Devido às oscilações do dólar, o número de viagens para o exterior diminuiu no período das férias escolares Por conta disso, muitos estudantes estão desistindo da tão sonhada viagem à Disney para conhecer as belezas do nosso país Sim, as pessoas que tinham um projeto de viajar com a família para o exterior, para a Disney, para o Bariloche seja para onde for, fora do país e estão se contentando em viajar para o Beto Carreiro O Hopi Hari, Hotéis Fazenda e outras excursões aqui dentro do Brasil Pacotes aéreos e etc Nessa época, realmente há um aumento na procura de viagem? Sim, por causa das férias, é alta temporada e as pessoas programam para sair em julho principalmente na segunda quinzena do mês Agora, que dica que o senhor dá para quem ainda não viajou e está pensando em fazer uma viagem bem legal? É, que procure o seu agente de viagem o mais rápido possível porque quanto mais perto da viagem, mais é difícil de encontrar lugar nos voos e acaba ficando mais caro Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva Apoio 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 O que é isso?